Bom dia, o povo que eu amo, que é o povo de Codó, nós iniciamos agora um novo rumo para Codó, um rumo certo, um rumo correto, de liberdade, de não perseguição, de não ódio, e nós criamos, obviamente, não foi a terceira via, foi a via certa, e nós iremos vencer essa batalha para você, essa batalha não é minha, essa batalha é nossa.